Um festival de imprudência. Até amanhã desta segunda-feira, quase 3 mil imagens de radares tinham sido registradas nas rodovias federais que cortam o estado. Inúmeros motoristas foram flagrados acima da velocidade permitida. O recorde foi de 188 km por hora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, possivelmente o excesso de velocidade tenha causado a morte do condutor deste carro na BR-452 em Rio Verde, região sudoeste de Goiás. O homem perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu contra um barranco de terra. Ele foi arremessado para fora do veículo. A suspeita é de que a vítima não usava o cinto de segurança. Outras duas pessoas também morreram na manhã do último domingo, em uma batida envolvendo um carro e uma moto. O acidente foi na BR-364, entre as cidades de Santa Rita e Mineiros. Um carro que vai atravessar a rodovia, um carro por aplicativo, ele é colhido por uma motocicleta de alta potência, 1.300 cilindradas. E esse motociclista ainda tenta fregar 7, 8 metros de frenagem, mas ele bate na lateral do carro, exatamente onde estava o motorista. E esse motociclista foi lançado a 20 metros de distância e já caiu morto. Rapaz de 40 anos. O condutor do carro, de 28 também, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O número de flagrantes registrados nas rodovias federais que cortam Goiás só no feriado de Natal, chamam a atenção até mesmo da Polícia Rodoviária Federal. Até agora, o balanço parcial mostra que foram autuados cerca de mil motoristas. Mais de 200 motoristas foram pegos cometendo ultrapassagens proibidas. 61 condutores dirigiam sem o cinto de segurança. 16 levavam crianças sem o uso da cadeirinha. 12 foram autuados por dirigir usando o celular. E 41 foram flagrados dirigindo embriagados. Neste carro, a polícia contou 12 latas de cerveja. Um caminhoneiro também foi parado na cabine do caminhão. Ele levava uma caixa térmica com gelo e cerveja. O ano novo está chegando. É importante a gente ressaltar que, geralmente, esses fecejos são movidos da embriaguez. E a polícia, só no Natal, flagrou 41 casos. Imagina agora para o ano novo. É redobrar a atenção e aumentar os cuidados. E a polícia, só no Natal, flagrou 41 casos.